E o Flamengo jogou só pro gasto, mas conseguiu voltar da Argentina com um empate em 1-1 com o Racing. E no vídeo de hoje do canal do Nicola, te dou todos os detalhes sobre esse jogo. Quero falar também sobre a guerra de audiência entre Globo e SBT. O vídeo ainda vai trazer informações sobre a vitória importantíssima do Santos contra a LDU na altitude 2-1. Outro que venceu bem nessa terça-feira foi o Cruzeiro, que despachou a Chapecoense em Chapecó, quebrando uma enorme invencibilidade da líder da Série B. Tem ainda detalhes sobre o novo presidente do Botafogo, tem vitória do Bahia na Copa Sul-Americana e pra fechar o empate entre Atlético Paranaense e River Plate pela Libertadores. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bem legal ter vocês por aqui. E antes de passar todas as informações, algumas delas de bastidor, dá uma olhada nesse toque legal que eu preciso passar pra vocês. Voltando pra trazer mais novidades sobre a Copa Minas Gerais de Futebol Sub-20, torneio marcado pros dias 5 a 19 de dezembro na cidade de Montes Claros, com a presença de 50 equipes de 14 estados diferentes do Brasil. Também é legal contar que pra competição acontecer, existirão uma série de protocolos rígidos de prevenção em relação ao coronavírus, elaborados pelo governo de Minas Gerais e também pela Prefeitura de Montes Claros. Agora bora pras novidades. Se você entrar no site oficial da Copa Minas Gerais de Futebol Sub-20, já dá pra conferir os grupos e a tabela com todos os jogos. A outra novidade é que a Copa Minas Gerais vai ter uma musa, e pra isso vai haver um concurso pra escolher a musa. Todo mundo que assinar o pay-per-view da competição até o dia 5 de dezembro vai ganhar um ensaio sensual da musa do clube que ele escolher. Pra completar, quero te contar que na próxima segunda-feira, 30 de novembro, no canal da Copa Minas Gerais Sub-20, aqui no YouTube, você vai poder ver numa live a apresentação das 50 candidatas à musa da Copa. Pra mais informações, vou deixar na descrição desse vídeo o link do site da Copa Minas Gerais de Futebol Sub-20, o link do canal do YouTube da competição, e você também pode apontar o seu celular pra esse QR Code que aparece por aqui, e a partir daí você tem acesso a todo o conteúdo. Copa Minas Gerais de Futebol Sub-20, aqui começa o futuro. Bora começar o vídeo falando sobre o Botafogo, o que tem novo presidente, Durcésio Melo venceu na noite dessa terça-feira a eleição e assume a partir de 1º de janeiro o Botafogo. Ele vai assumir pelos próximos quatro anos. Votação com apenas 824 votos. Um clube dos mais tradicionais do país com uma torcida grande e tão pouco representado na hora da votação. Durcésio venceu com enorme folga, candidato apoiado pelo Carlos Augusto Montenegro. Uma das promessas de campanha dele era de profissionalização total do Botafogo. O Botafogo vive uma das maiores crises da história do futebol no Brasil. Dívida superior a um bilhão de reais, muito ameaçado pela zona do rebaixamento, não consegue transformar aquele projeto de sociedade, de clube empresa. Esse projeto não sai do papel e o Botafogo vive momentos bem complicados. De qualquer maneira, em seu discurso como vencedor, Durcésio assegurou que sabe de todos os problemas e que está preparado para fazer o Botafogo voltar a viver dias melhores. É o que a gente espera. O clube precisa urgentemente voltar a viver seus melhores tempos. Bora falar agora sobre o Palmeiras e a preparação para o jogo dessa noite contra o Delfim no Equador. Jogo de ida das oitavas de final da Libertadores da América. O Palmeiras até alterou seu planejamento. A ideia era ir com uma delegação primeiro para o Equador na segunda-feira e depois, na terça-feira, com os atletas que tivessem testado negativo. Depois de se recuperarem do Covid, esses caras iriam num voo particular no avião da Leila Pereira. A programação mudou e o Palmeiras viajou no fim da tarde dessa terça-feira com a delegação que tinha à disposição. E a notícia não é das melhores para o Palmeiras. Apesar de Escarpa, Luan e Verón terem treinado pela manhã com o restante do elenco, eles não tiveram condição de viajar. Isso porque não testaram negativo. Isso significa que eles ainda podem transmitir a doença? Não. Mas é que existe um protocolo mais rigoroso no Equador e os três não teriam autorização para entrar no país, por isso o Palmeiras viajou sem eles. De qualquer maneira, a escalação do Verdão por esse confronto é uma escalação bem interessante, com Everton no gol, provavelmente três zagueiros, Emerson Santos, Gomes e Renan, meio de campo com Gabriel Menino de um lado e Mike do outro, Zé Rafael, Patrick de Paula e Danilo, como os meio-campistas, na frente Lucas Lima e Rony. O Abel Ferreira faz sua estreia na Libertadores da América na noite dessa quarta. Bora falar agora sobre o Cruzeiro, que fez história na noite dessa terça-feira. O time de Filipão segue invicto. Já são nove partidas sem derrota. Mas vinha de uma sequência ruim de empates dentro de casa. Nessa terça-feira, conseguiu vencer a líder da Série B, a Chapecoense. Vitória por 1x0 com um gol de Rafael Sobbs. Rafael Sobbs voltando em grande estilo. Ele cobrou falta aos 33 minutos do segundo tempo e garantiu uma vitória fundamental para as pretensões da Raposa. Conseguiu também quebrar uma sequência de 19 jogos sem derrota da Chapecoense. A Chape lidera com folga a Série B. É bem verdade que com essa derrota viu a América se aproximar. A diferença agora é de quatro pontos da Chapecoense. Primeira colocada para o Coelho, que é o vice-líter. Já o Cruzeiro ocupa a 15ª colocação. Chegou a 28 pontos conquistados. Vantagem folgada em relação ao Z4. São oito pontos de diferença em relação ao Náutico, que é o primeiro time no Z4. Já em relação à busca pelo G4, grupo de quatro times que conseguem subir a primeira divisão. Hoje a diferença do Cruzeiro para o Juventude, que é o quarto colocado, é de nove pontos. Mas a julgar por essa vitória tem muito torcedor do Cruzeiro que voltou a ter esperança de dias melhores e da possibilidade de a Raposa disputar já na próxima temporada a primeira divisão. Bora falar agora sobre o Bahia e a Copa Sul-Americana. Não fique confuso, são vários campeonatos e a gente vai tentando falar sobre os mais variados times. O Bahia venceu o União Santa Fé da Argentina. Vitória dentro de casa, jogo disputado em Salvador. Vitória por 1x0 com um gol de Gilberto de pênalti. Gilberto que chegou ao quinto gol na Copa Sul-Americana e se tornou artilheiro isolado do torneio. Jogo bem complicado que teve o Douglas, o goleiro do Bahia, como grande destaque no primeiro tempo e também no segundo. O time do União jogou bem, criou as melhores oportunidades de gol. O Bahia se defendeu na maneira como pôde e conseguiu através desse pênalti o gol da vitória. Partida da volta marcada para a semana que vem, quando o Bahia vai jogar por um empate ou por uma derrota por um gol de diferença, desde que seja por mais do que 1x0. Isso porque na Copa Sul-Americana o gol fora de casa serve como critério de desempate, ou seja, uma derrota por 2x1, 3x2, 4x3 e assim por diante. Coloca o Bahia na próxima fase, na fase de quartas de final. Só para completar, quero te contar que o Mano, o Mano Menezes, o técnico do Bahia e o Sidney Lobo, que é seu auxiliar, não puderam ficar no banco de reservas, testaram positivo para a Covid e também serão de solx no confronto contra o São Paulo, marcado para o fim de semana no Campeonato Brasileiro. Chegou a hora de falar sobre Libertadores da América. Três brasileiros entraram em ação. Vou começar falando sobre o Atlético Paranense, que quase venceu o River Plate. O temido River Plate teve dificuldades no confronto contra o Furacão na Arena da Baixada. O Atlético abriu o placar aos 12 do segundo tempo com o Bisoli e só tomou o gol do empate aos 44 da etapa final, num cruzamento do escanteio da direita. O Paulo Dias cabeceou e garantiu o gol de empate para o River. É bem verdade que o River teve a oportunidade para fazer o 2x1 nos minutos finais, mas tudo isso a partir da expulsão do Reinaldo. Ele foi expulso aos 21 do segundo tempo e o Atlético Paranense jogou por mais da metade do segundo tempo com um atleta a menos. Resultado bom diante das circunstâncias pro time argentino. Os torcedores do Atlético ficaram com gostinho de frustração, apesar de saberem do nível técnico do adversário. No final da partida, o Paulo Outuori, técnico do Atlético Paranense, descreveu da seguinte maneira o que ele pensava a respeito do jogo. Abre aspas. O sentimento é de orgulho pelos meus jogadores. Não tememos ninguém. Fecha aspas. Só pra contar aqui, a partida de volta marcada pra próxima terça-feira no estádio do Racing em Avedianeda. Nesse jogo, o Atlético vai precisar empatar por dois ou mais gols de diferença. Um empate em um a um leva a decisão pra pênaltis. O 0x0 favorece e classifica o River Plate. Se o River vencer, o River passa. Se o Atlético Paranense vencer, é o Furacão. Quem estará nas quartas de final da Libertadores? Bora falar agora sobre o Santos, que foi capaz de empolgar até a FIFA. Daqui a pouco te conto sobre a FIFA. Antes, quero falar sobre a vitória por 2x1 do Peixe contra a LDU na altitude de Quito. Logo aos sete minutos, o Soteudo abriu o placar a favor do Santos. No finalzinho do primeiro tempo, o Julho acabou marcando o gol de empate. No segundo tempo, o Santos voltou bem. Mesmo com os efeitos da altitude, foi melhor do que a LDU. E chegou ao gol da vitória. Aos 14 da etapa final, gol convertido em pênalti, cobrado pelo Marinho. O Marinho sofreu o pênalti, chamou a responsabilidade. Bateu e garantiu um triunfo extremamente importante para o Peixe. Quatro jogos do Santos na Libertadores como visitante nessa edição. Quatro vitórias. O Peixe que ainda não perdeu na Libertadores da América. E tinha todos os problemas do mundo para esse jogo. Comissão técnica, de saltos na linha, no gol, enfim. Uma série de problemas. O John, que é só o terceiro goleiro do Santos, fez sua estreia em Libertadores. Foi só sua quarta partida pela equipe profissional. E foi um dos destaques do Peixe nessa excelente vitória. Aí você pode estar se perguntando de onde surgiu a história da FIFA. É que a FIFA usou suas redes sociais para mandar uma mensagem, no mínimo, empolgada demais. Já imaginando que o Peixe pode estar no Mundial. A mensagem foi a seguinte, abre aspas. A gente se vê no Mundial de Clube de novo, Santos? Interrogação. E aí as imagens que ilustram essa postagem, tem duas fotos do jogo dessa terça-feira e duas fotos do Santos de 2011. Que com o Neymar conseguiu chegar até o Mundial. Para completar, quero lembrar que a passagem dos times para as quartas de final da Libertadores vai garantir um prêmio junto a Comembol de 1 milhão e meio de dólares. Que equivalem hoje a 8 milhões de reais, um dinheiro que cairia do céu. Levando em consideração todas as dificuldades pelas quais passa o Santos. Ah, ficou faltando falar sobre o Pará, que fez grande jogo lateral direito. Que é super contestado por vários torcedores dos clubes por onde passou. Jogou demais. Deu uma assistência, roubou cinco bolas. Participou bem do sistema defensivo. Quando foi à frente, também se mandou bem. Méritos totais para o Pará, que fez um grande jogo de fato. Já falei sobre o empate do Atlético Paranaense e da vitória do Santos. Ficou faltando falar a respeito do terceiro brasileiro que entrou em campo pela Libertadores da América, o Flamengo. Que arrancou empate 1x1 com o Racing na Argentina. O Racing até saiu na frente. Gol marcado pelo Fertoli aos 13. Boa jogada pelo lado direito. Bagunça total do sistema defensivo do Flamengo. E o Fertoli bateu com falha do Diego Alves para abrir o placar aos 13. Dois minutos depois o Bruno Henrique arrancou pela esquerda e deu um lindo cruzamento de três dedos para o gol do Gabigol. Gabigol que voltava aos campos depois de um longo, tenebroso inverno. E voltou balançando as redes. Gabigol não fez um bom jogo, claramente fora de forma. Tá aquém daquilo que pode. Ele nem jogou o tempo inteiro. E aí o Rogério Senna e o próprio Flamengo informaram que já fazia parte do planejamento não contar com o Gabigol por muito tempo, até para evitar qualquer tipo de contusão. O Flamengo não fez um bom jogo. Jogou só para o gasto. E dá para dizer que até saiu no lucro. Diante de toda a pressão que o Racing impôs, especialmente no segundo tempo. E com alguns gols anulados. Todos a favor do Racing. Há quem conteste uma das anulações, imaginando que o Everton Ribeiro não sofreu falta. O Arthur viu uma falta no Everton Ribeiro e anulou o gol do Lisandro Lopes. Eu teria marcado a falta, então para mim não houve interferência da arbitragem, apesar de reconhecer que o Arthur era bem pequeno para um jogo tão grande. No finalzinho da partida, aos 37 o Tuller foi expulso. E aos 38, no minuto seguinte, o Nathan do Banco de Reservas também foi expulso. São dois zagueiros que ficam de fora da partida de volta na próxima terça-feira. Há tendência, se o Rodrigo Caio não estiver à disposição. E as notícias que vêm em relação à recuperação do Rodrigo Caio indicam que vai ser difícil que ele esteja à disposição para o jogo. Nesse cenário, o Rogério Senna deve ter apenas Léo Pereira e Tuller como titulares. O Noga e o Otávio como reservas. Dois garotos que foram inscritos para a Libertadores da América. O Conce empate em 1x1. O Flamengo joga no Maracanã na próxima terça-feira por um 0x0. Um empate em 1x1 leva a decisão para pênaltis. Qualquer empate com dois ou mais gols para cada lado faz com que o Racing se classifique. O Flamengo é favorito. O Flamengo é melhor do que o Racing. Fez um primeiro tempo muito ruim. Melhorou na etapa final a partir do momento em que o Racing não conseguiu mais marcar pressão. Mas no finalzinho ainda tomou sufoco. Especialmente depois da expulsão do Tuller. Para completar, queria te contar um pouquinho sobre a guerra de audiência entre a SPT e Globo. As duas principais emissoras do país têm rivalizado especialmente a partir do momento em que o SPT comprou os direitos de transmissão da Libertadores. E pela primeira vez a gente viu o SBT com o jogo de Libertadores numa terça-feira. Até por isso a Globo resolveu esticar tanto o Jornal Nacional quanto a novela A Força do Querer. E a estratégia funcionou muito bem para a Globo. Enquanto teve a novela e o jornal, a Globo não ficou nem sequer um minuto atrás do SBT na audiência. Mesmo com o Flamengo em campo num jogo de mata-mata da Libertadores. A média de audiência da Globo foi de 27 pontos contra 18 pontos do SPT com o Flamengo. Pela primeira vez desde que passou a exibir jogos do Flamengo na Libertadores, o SBT perdeu no Rio de Janeiro para sua grande rival. É bem verdade que nas outras oportunidades o SPT concorria com a Globo que transmitiu um jogo do Campeonato Brasileiro. Dessa vez a concorrência foi com o Jornal Nacional e também com a novela. Só que a novela acabou um pouquinho antes do jogo. Ela acabou por volta das 23h15 e o jogo se esticou, teve acréscimos tanto no primeiro quanto no segundo tempo. E foi apenas nesses minutos finais enquanto o SPT exibia a partida do Flamengo. E a Globo teve o The Voice, o reality show de música, que o SPT conseguiu estar na frente. Nesse momento a emissora do Silvio Santos chegou a quase 21 pontos, enquanto a Globo caiu para 16 pontos. A audiência ruim para o SPT com um jogo tão importante, com um produto tão legal. Eu imaginava que o SPT fosse capaz de bater de frente com a Globo. A gente precisa entender o que acontece com a segunda maior emissora do país, com um produto tão bacana, com um jogo legal entre argentinos e brasileiros e tendo o Flamengo o time mais popular. Em São Paulo os índices de audiência do SPT foram ainda piores. A emissora do Silvio Santos ficou no terceiro lugar atrás, bastante atrás da Globo e atrás também da Record. E em nenhum momento o SPT conseguiu alcançar os 10 pontos de audiência em São Paulo. Sempre por volta de 7, 8 pontos de audiência. Imagino a partir daí que o Silvio Santos não esteja tão animado quanto se esperava com as transmissões da Libertadores da América em sua emissora. Bom pessoal, eram todas essas as informações que eu queria passar para vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola vai resolver esse problema agora mesmo. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se e aproveita e aperta o sininho para receber notificações toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Na tarde dessa quarta-feira volto com mais vídeos, mais informações para você. Fechado? A gente se vê de tarde. Tchau, tchau!